E esta sexta-feira amanheceu chuvosa aqui no município de Seberi. Mas ó, vou me demitir da previsão do tempo, viu? Porque ontem, quando eu olhei, não tinha previsão de chuva pra hoje. A previsão de chuva era apenas para o domingo. E olha como amanheceu o tempo hoje. Chuva e tem previsão de acumulado em torno de 10 milímetros. No sábado, não tem previsão de chuva, mas sabe, né? Esse tempo é meio doido, então a gente não sabe. No domingo, 2 milímetros. Na segunda-feira, também 2 milímetros. Na terça, 23 milímetros. E na quarta, 27 milímetros. A temperatura não deve baixar muito, não. A mínima deve ser registrada no sábado, de 12 graus. E a máxima pode chegar a 28 graus na segunda-feira. Tenham todos um excelente final de semana.